Música 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 Fala Galarine, aqui é o Krav Klay Galera tamo aqui com o Planta vs. Bigardorfer Galera, vamo jogar com a Panta, a Carnivro Elétrica E tamo aqui no modo Gnomba, e galera, sem rolar, bora Lá Música Música Nossa, a gente tá sendo atacado já? E o Cacto aqui De drone, né? Ah tá, que bom, me desativaram Por sinal já ia chorar Música 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 BROVA Nossa, destruímos o cara, ah não, não era pra ter desativado o zumbi mano, não podia Elimou ele, caraca, não não não, os caras me vinham, então mais um é Moeira, os caras me mataram, acharam que tinha sido um soldado lá eu nunca nasci aqui, é a primeira vez um, três, uma vez ai caraca, dá licença se eu tivesse pelo menos um pouquinho mais de vida, eu acho que dá pra matar a gente tá com sorte por enquanto nossa, o que aconteceu com o cara? mano, eu nem entendi essa parte tem muita pouca vida engoliu esse cara, dá licença, dá licença vou pegar um pouco de vida aqui, pego um pouco de vida tá bom, carnivora, essa vida quebra vou me generar a vida um, dois, um peraí, eu quero matar esse engenheiro aqui carnivora, roubou meu kill ah, o cara moeu, mano caiu ali no mar e morreu boa do zumbi ah, o cara morreu não, não, não mais um isso aqui já era não, 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 não tem problema de destruir no AB, né o B deles não, não, não não, não não, não não, não não, não não coloquei pelo menos uma armadilha ali você acha que ele cai? não filha da mãe não cai vamos ganhar tiramos já 3 a 0 caraca 6.910 ponto faltou nossa só 70 sentar um pão pra pegar a figurinha nós fomos o que? mas matou matamos 16 e fomos nossa, essa coisa de 4 essa foi a maior sério isso bom, galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado deixa o gostei, adiciona os favoritos e até o próximo vídeo, galera fui tchau